Fala turma, belezinha aí? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, dessa nossa jornada de aprender inglês em casa e dessa vez eu vou trazer aqui uma nova forma que eu vou estudar a pronúncia aqui no canal. Calma que eu não tô tirando isso da minha cabeça, vai ser baseado lá numa nova série lá do canal do Mário Vergara que ele tá fazendo lá sobre como pronunciar os sons do inglês baseado no alfabeto fonético. Então se você tem interesse, assim como eu, de melhorar a sua pronúncia no inglês, fica no vídeo que você vai entender. Mas antes que eu me esqueça, e vocês também, dê like nesse vídeo, a sua avaliação, ela é muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí e vamos junto nessa porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Então vamos lá, como todo mundo já sabe aqui, eu tô tentando melhorar a minha pronúncia no inglês. Seja lendo livros em inglês ou pequeno texto em inglês, sempre em voz alta. E quando eu me gravo aqui falando em inglês, lendo esses textos, o meu objetivo é melhorar a minha pronúncia, como vocês já sabem. E aí no sábado, o Mário Vergara lançou um vídeo sobre fonética que é pra gente treinar a nossa pronúncia dos sons do inglês. E aí eu não soubesse nem nada, já assisti a aula inteira, gostei bastante. E agora o que eu vou fazer? Eu vou basear os meus estudos de pronúncia nas aulas que eles forem lançando lá. Claro que eu vou continuar lendo livros aqui em voz alta, vou continuar lendo textos em voz alta. Porém, agora eu vou também fazer esses treinos de pronúncia aqui, baseado no vídeo deles. Um breve resumo, pra quem não sabe do que eu tô falando aqui, o alfabeto fonético são caracteres, esses caracteres aqui, que eles ajudam a representar os sons das línguas. No caso do inglês, tem 44 sons diferentes e pelo que eu entendi, eles vão abordar todos esses 44 sons lá na playlist deles de como melhorar a pronúncia em inglês. E como lá eles estão dando o PDF pra baixar e os áudios também, eu já baixei meu PDF, já baixei o áudio, selecionei todas as frases certinhas aqui e coloquei no meu celular. E o que eu vou fazer aqui agora? No primeiro vídeo, eles explicaram o som do i curto e o i longo no inglês. E eles deram várias frases com vários exemplos. Eu selecionei três aqui, pra eu treinar aqui junto com vocês agora. Então eu nunca tinha feito esse tipo de treino antes de treinar diferenças de sons no inglês. Vai ser a primeira vez. E dessa vez eu vou treinar o som do i curto e o i longo, que foi da aula lá, como eu já disse. O i curto é representado por esse símbolo que tá aparecendo aqui, e o i longo é representado por esse símbolo aqui. Então eu peguei duas palavras que representam cada um desses i's aqui, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. A primeira palavra é essa daqui, ship, que significa ovelha. E outra palavra é esse aqui, ship, que significa navio. Pode ser que eu não esteja pronunciando certo, então não se baseie na minha pronúncia aqui. Obviamente eu tô aprendendo, então eu vou pronunciar errado. Se baseie num áudio que eles colocarem aqui dos nativos, e na aula que eles estão dando lá. Não se baseie na minha fala aqui, beleza? E além das palavras que eles colocaram, tem frase também. Ou seja, essas palavras, elas estão dentro de frases pra facilitar a gente pra entender. Então uma das frases que eu peguei lá, essa daqui, eu vou colocar agora pra vocês ouvirem. Ship, sheep. They put the sheep on the ship. Então essa frase aqui é pra gente perceber a diferença entre os dois i's. O i curto e o i longo. Eu vou tentar repetir aqui agora, pra ver se eu falo certo. Ship, sheep. They put the sheep on the ship. They put the sheep on the ship. They put the sheep on the ship. É meio estranho, parece que não tem muita diferença, mas na verdade tem sim. Eu não acho que esse seja um som tão difícil assim, eu acho que tem piores aí, tem mais difícil. Eu consigo perceber um pouquinho da diferença. Não tão fácil assim, mas eu consigo perceber já. Então eu vou pra segunda frase que tem de exemplo aqui, com mais duas palavras. Vamos lá. Eu vou ouvir aqui agora junto com vocês, e depois eu tento repetir. Vamos lá, eu vou tentar aqui. Feet, fit. He runs with his feet to get fit. He runs with his feet to get fit. He runs with his feet to get fit. Eu acho que é fit, que é pé, e fit, que é em forma. Novamente, não se basei na minha pronúncia, eu tô treinando aqui junto com vocês, estudando aqui nesse momento. Então não se basei na minha pronúncia. E a terceira frase que eu peguei aqui também, eu achei a mais difícil de todas, que são logo três palavras dessas aqui, em seguida com isso de frente. Eu vou colocar aqui, vocês ouvem, e tenta repetir aí também. Eu achei isso aqui bem difícil, olha só. Oh my God! Ok, são três palavras. Vou tentar falar aqui. They still, still, still. They still, still, still. Eu não sei se eu tô falando certo, essa aqui é um pouco mais difícil mesmo, pelo menos pra mim tá sendo mais difícil, que é they... É mais difícil, eu acho que eu vou ter que treinar mais essa aqui. Então eu vou ficar me baseando nesse áudio aqui, vou colocar de novo. Still, still, still. They still, still, still. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Então eu tô gostando bastante, porque eu não tinha esse tipo de treino, eu não sabia ler e interpretar esse alfabeto fonético aqui, então com as aulas lá do Mario Vergara, eu acho que vai ficar muito fácil. E essas aulas não podia ter vindo em melhor hora, que eu tô treinando a minha fala aqui, a minha pronúncia. Eu acho que isso vai me ajudar bastante a ficar com a pronúncia melhor no inglês. Então se vocês quiserem melhorar a sua pronúncia, assista lá as aulas. Antes que alguém pergunte ou comente aí, eu não tô sendo pago pra falar sobre isso aqui. Na verdade eu tô fazendo, porque é o que eu vou treinar aqui nos meus estudos, é o que eu vou colocar em prática aqui em mim. Então como o meu canal de compartilhar o meu processo de aprendizado, isso vai ser só mais uma das coisas que eu faço aqui pra aprender inglês em casa. Mas é isso aí, eu vou ficar treinando esses sons do inglês aqui agora, esses dois Is, que é ship e ship, ovelha, navio, ship, ship. Eu sei que com o tempo também o meu ouvido vai se acostumar com os sons. Mas é isso aí galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam do seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.